Vidas dos Santos. Santa Eulália. Santa Eulália era natural de Mérida, na Espanha. Tinha apenas 14 anos quando foram publicados os sangrentos éditos de Diocleciano. Eulália se apresentou diante do cruel juiz Daciano e o censurou por tentar destruir as almas, opelindo-as a renunciar ao único Deus verdadeiro. O governador ordenou que ela fosse presa e no início tentou conquistá-la pela lisonja. Porém, ao ver que não surtia efeito, passou a recorrer a ameaças e mandou que se lhe pusessem diante dos olhos os mais terríveis instrumentos de tortura, dizendo-lhe, Provocada com essas adulações sedutoras, Nossa Santa derrubou o ídolo e calcou com os pés o bolo que fora lhe deixado para o sacrifício. A ordem do juiz, dois carrascos rasgaram seus delicados francos com ganchos de ferro, de modo a expor-lhe os próprios ossos. Em seguida, foram-lhe aplicadas tochas acesas nos seios e francos. Mesmo sob tamanho tormento, ao invés de gemidos de seus lábios, saíam apenas ações de graças. Por fim, o fogo ateou em seu cabelo, cercando-lhe a cabeça e o rosto, e a santa terminou asfixiada pela fumaça e pelas chamas. Outros santos do dia, São Florêncio de Carracedo, Santa Júlia de Mérida, São Lucério.